Fala seus clandestinos, meus aliados, como é que vocês estão? Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, um vídeo que eu nunca trouxe aqui pro canal. Seguinte, tinha combinado de sair pra jantar com a Cheirosa, Sabadão, pá, só que a gente queria sair pra jantar, só que a gente tava sem ideia nenhuma. Pô, onde que a gente pode sair pra jantar? Vamos num lugar diferente, um lugar que a gente nunca foi? Aí o que que eu fiz? Abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e falei Seus clandestinos, manda ideia aqui de lugares que vocês já foram ou que vocês têm vontade de ir Que aí, manda sugestões, que aí eu indo, eu posso compartilhar aqui com vocês Se foi um lugar legal, se foi gostosa a comida, se foi caro, se foi barato E assim vocês ficam por dentro e possa ser que seja uma opinião interessante pra vocês Na hora de decidir ir ou não no lugar E aí a galera mandou as sugestões lá E aí hoje eu vou compartilhar com vocês, a gente tá indo lá e vou trazer esse vídeo pra vocês Mas antes de mais nada, pra quem não me conhece, sou o Fábio, mais conhecido como clandestino Eu era motorista de aplicativo full time e virei bancário, Seus clandestinos Então agora, os vídeos aqui do canal tá sendo bem aleatórios, entendeu? Vai ser vídeo trabalhando, vai ser vídeo conciliando Uber com o banco Vai ser vídeo saindo pra comer, indo correr Vai ser totalmente diferente Eu vou compartilhar mais de fato aqui minha vida com vocês E aí vai ter vários tipos de vídeo Vai ter vídeo aleatoriamente, entendeu? Então espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo E se você tem sugestões de tipo de conteúdo que eu posso trazer aqui Que vocês acham que seriam interessantes É muito bem-vindo e deixa aqui nos comentários E já aproveita pra me seguir lá no Instagram, Seus clandestinos Vou deixar meu arroba aqui, é o clandestino com dois T Sou muito mais ativo lá no Instagram Posto stories diariamente, reels e tal Porque não tem como ser muito mais ativo aqui e não ser tão lá Porque aqui o vídeo dá mais trabalho, os vídeos são mais longos E no Instagram é tiro rápido, entendeu? Então se você quer me acompanhar de perto lá no Instagram Já aproveita e me segue porque é de graça Oi meus senhores! E o rolê gastronômico que vamos fazer hoje vai ser Família Mancini É um restaurante que fica na... Bela Vista? Bela Vista Bela Vista É lá tem algumas massas É um restaurante italiano Então como a gente vai fazer um treinão amanhã cedo A gente vai aproveitar pra ingerir massa E conhecer também o restaurante Vamos ver se vai ser bom? Bora? Clandestinos, chegamos aqui Já morreu 35 malandros que é do Valet E outra coisa Não sei se foi uma boa não Porque a gente já chegou aqui Fala aí, velho Já chegou com uma fila de espera de duas horas Então vamos aguardar, né amor? Pra ver se vai dar certo pra gente estar indo Porque é o seguinte Funciona aqui, ó Tem a pizzaria aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui é a pizzaria Seus clandestini aqui A ruazinha é top É vários negócios Aqui na rua praticamente tudo é Família Mancini, né? Do outro lado ali parece que a fila tá menor Só que tem o cover artístico Que é obrigatório você pagar 30 conto Que ele falou que é por pessoa E... Do outro lado aqui E lá são pratos individuais Já do outro lado aqui, ó Já do outro lado aqui O prato serve de duas a três pessoas E por isso que tá mais caro Então vamos ver aqui É, mais barato Mais a fila maior Aí a fila tá maior Olha aí, nossa senha tá em 232 E aí tá em 217 Vamos ver se vai ser rápido mesmo Ou se vai ser duas horas de fila O bagulho tá bem movimentado Seus clandestinos Nem sei se eu fiz a coisa certa Mas a gente já tá aqui, né Fih? Vamos encarar, né? Papo de uma hora e meia Duas horas de fila E é isso Ó, minha cheirosa tá ali, ó Minha cheirosa tá ali, ó Eu vim filmar Senhores, ainda estamos aguardando E aí, vocês esperariam os seus clandestinos? 220, acho que faltam umas 13 pessoas ainda na nossa frente E aí, será que vai valer a pena? Essa espera? Será que vai ser caro? Será que vai ser gostoso? O que você acha, baby? Eu acho que vai ser bom Pela movimentação tem muita gente aqui Mostra como que tá a fila de espera Tá muito grande Tem bastante gente aqui, ó Do outro lado também E aí, meus aliados Essa é a minha senha, tá vendo? 232 A senha tá na 229 Falta só 3, seus clandestinos 230 Agora falta 2 números só Tá chegando, ó E tá a menos de uma hora Vocês botam a fé ou é marketing? Que já veio mais de 15 milhões de pessoas aqui nesse restaurante Será que é tudo isso mesmo? Meu, agora sim, hein, seus clandestinos Estamos entrando, hein? Papo de uma hora e 15, mais ou menos, esperando Vamos ver onde que a gente vai sentar Se a gente vai sentar no lugar privilegiado As massas Mostra aqui, amor O cardápio O cardápio eu já escolhi A gente vai pegar esse Mama de Luca Serve em duas pessoas Tipo, perfeitamente O cartão disse Mas também tem outras coisas também Ó, massas gratinadas Tá vendo? E aí? Tem também E aí, seus clandestinos Olha a faixa de preço aqui, ó Mas esses valores aqui É pra duas, três pessoas comerem, tá? Porque o prato aqui é muito grande Tá vendo, ó? Aí esses valores Tem de 180, 200, 200 e pouco Mas são pratos que servem mais de uma pessoa, tá? Isso aqui não são porções individuais, não, tá bom? A gente vai começar a fazer o pedido agora A Cheirosa já decidiu que a gente vai comer Porque eu sou péssimo em escolher os produtos pra gente comer É, eu tô com fome agora E você, amor? Seus clandestinos, eu tô morrendo de fome Foi papo de uma hora e 15 de espera Mas vai valer a pena Vai valer a pena, hein? Indicação de vocês Muitos seguidores lá no Instagram Falaram que vale a pena Vamos ver se é isso mesmo E a decoração aqui, ó Vou mostrar Bem legal Tá vendo? Esse restaurante aqui tem 40 e... Não É... 44 anos Família Mancini É, desde 1900 Eu vi... Tem aqui em cima escrito Desde 1980 Vim 44... 44 anos tem esse negócio Família Mancini A rua é tudo do bagulho da Mancini São cinco tipos de restaurante Pizzaria Aí tem o outro do outro lado lá Que é só pra... Que tem cover Que é o caboclo cantando E aí todo mundo tem que pagar 30 conto 30 conto Se eu pelo menos pudesse escolher a música E aí pagaria 30 conto Beleza, mas... Como você poderia? Ah, eu ia colocar um forró, né? A gente vai tomar uma taça de vinho Agora eu não sei qual que a gente vai escolher Qual que é a caixa de preço aí, baby? 45 reais da caça Aí tem meia garrafa também Tem os meus brancos E aí, ó Tá vendo a faixa de preço? Tem champanhe De três... Vixe, Maria Três mil malandros, seus clandestinos Quem que é o caboclo Que tomou bagulho de três e meio? Novecentos... Vamos descendo Que isso aí tá muito caro Vamos descendo Vamos descendo Aí Esse aqui é o nosso Os clandestinos Pedi um vinho Ele é... Esse nome aqui, ó Não sei falar Carbenete Isso aqui, ó 195 ml Ele é um pouquinho amargo Mas é gostoso Quer experimentar, amor? Experimenta! Ele não quer Olha aí, seus clandestinos Olha o tanto de comida que vem Aqueles preços Rapaz, dois pião de obra come É muita grana É muita... É muita comida É muita comida, velho E aí, baby? Bastante comida mesmo Olha lá Meu, você pode caprichar aí, viu? Eu tô com muita fome É, meus aliados Agora Tem que sacudir esse pano no colo, né? Eu não tenho essas etiquetas, não Os seus clandestinos Esse bagulho de etiqueta Não é comigo, não Mas, ó Tá bonito isso aqui, hein? Nossa, tava morrendo de fome Hummm É filé mignon, né? Filé mignon Fala a sua nota pros clandestinos Eu acho que dá uns Nove Porque dez é muito perfeito, né? É, dez tem que tá perfeito E aí Eu vou botar Botar queijo, né? Isso aqui é bom demais A dieta que lute, né, baby? Outra coisa O certo O guardanapo é no colo Vou enfiar daqui Porque tem gente Porque tem gente Que enfia o guardanapo Aqui assim, ó Qual que é o certo? Porque Essas etiquetas Eu não sei não Seus clandestinos E eu já tô satisfeito, véi Essa bacia aqui, ó Desse prato aqui Cabe muito, véi E tem que deixar espaço Pela sobremesa, né? Meus aliados Ela tá no segundo prato, viu? Não parece Mas a bichinha come, viu? Fábio O seu prato foi maior que o meu Não É, o meu foi maior Mas o seu, ó Ó o tamanho da bocona do jacaré Meus aliados A única regra de etiqueta Que eu já vi E eu lembro É essa aqui, ó Quando você deixa os talheres Nesse formato Desse jeito aqui, ó É porque você tá satisfeito Se o garçom passar Ele pode levar o prato E aí? Você sabia dessa? Eu acho que é só essa que eu sei Gente, sobrou comida Levar pra viagem? Óbvio, né? Tô pagando É, seus clandestinos Porque é muita comida, véi Come três pessoas aqui facilmente Acho que quatro pessoas Não, quatro não Aí cada um vai comer pouco Três comem bem, seus clandestinos Com a segunda remessa Que nem ali, ó O prato tava quanto esse que a gente pediu? Dois, três, cinco Dois, três, cinco Mas serve três cabeças, seus clandestinos É que vai ficar mais caro Porque só Tamo em dois Mas se a gente tivesse em três Ia ficar um preço super ok, né? Não é? Isso mesmo Eu não quero sobremesa Você quer? Ah, eu tô pagando Ah não, mas ele não vai achar um bateu essa hora É Ah, vamos ver o que tem de sobremesa Pedir gato Ah, pedir gato É, sério? Você não quer não, né? Não, mas se eu quiser Seu clandestino Eu tava explicando pra ela Que tudo que a gente vai tirar foto A gente tem que centralizar, ó Aí eu coloquei essa grade aqui Na câmera dela Pra centralizar as coisas Quando ela for tirar foto, entendeu? Seu clandestino Eu vou no banheiro Vocês tomam a conta da cheirosa aí pra mim? Se comportou, seus clandestinos? Clandestino, hora da verdade, viu? Chegou a conta Eu acho, ó Que foi Um vinho pra ela Um guaraná pra mim E a refeição Eu acho que deu Aí tem uns 10%, né? Eu acho que vai dar uns 310 Ó Passei perto, seus clandestinos Vou mostrar pra vocês E aí, seus clandestinos, ó Essa brincadeira Deu 316 malandro O que vocês acharam do preço? Tá um VR pra cantar, né? Fih, ó E aí, seus clandestinos Quem tem VR tem tudo, né? Quem tem VR tem tudo A fonte tá secando, meus aliados Mas Bora gastar enquanto tem E mais uma vez O VR O VR cantou Deus abençoe o VR Seus clandestinos Quem tem VR tem tudo, né? O restaurante tem vários Reconhecimentos Seus clandestinos Veja São Paulo São Paulo São Paulo E o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Tem alguma coisa A declarar? Clandestino? Muito bom Então é isso, seus clandestinos Esse foi o vídeo de hoje Totalmente diferenciado Um vídeo que eu nunca trouxe Espero que vocês gostem E aí eu quero sugestões também Para os próximos rolês Qual restaurante você acha Que é interessante eu ir E trazer aqui pra vocês Que vocês já foram Que vocês têm vontade de ir E aqui eu compartilho com vocês Se valeu a pena ou não Se foi caro Se foi barato E também eu já quero Que vocês deixem aqui no comentário O que vocês acharam desse rolê? 316 reais que a gente gastou 316 reais Comemos bastante Ainda pegamos pra viagem Então eu acho que foi Satisfatório o rolê de hoje Gastamos esse valor aí Sai com a barriguinha cheia Meus aliados Meus senhores Eu super gostei do restaurante Achei o ambiente super agradável Só que o que eu achei Que foi um pouquinho ruim Foi o tempo de espera Que demorou um pouquinho Mas tirando isso Acho que foi muito bom A comida muito boa Vale a pena degustar Tomar um vinho Ir lá com o namorado Seu parceiro E curtir esse momento Essa noite Qual nota que você dá Pro restaurante E pra comida No contexto geral Todo Oito Oito É eu também Ficou entre sete e meio E oito Seus clandestinos Eu achei assim O preço super justo Pelo que eles fornecem Bem bacana Só que assim A massa que a gente pegou Nada tipo Ah espetacular Sabe Mas enfim Mas eu achei gostoso A noite Foi muito bom Não esquecem De curtir o vídeo E falar se gostou mesmo E o que vocês querem ver por aqui Tá bom Beijo Então é isso meus aliados Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like E seguir a gente Nas redes sociais Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau